Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Gente, ter uma boa panela na hora de cozinhar é essencial, né? E esse modelo Wok da Brinox traz estrutura em alumínio que dissipa melhor o calor, cozinhando o alimento bem rapidinho. E como ela é mais funda, dá até pra fazer uma receita inteira sem sujar outras panelas, como macarrão com carne moída, yakisoba, arroz carreteiro e muito mais. E pra evitar que o alimento grude na panela, ela traz revestimento antiaderente na parte de dentro, assim você reduz a quantidade de óleo ao cozinhar e ainda lava a panela com mais facilidade. Outro detalhe legal dela é que pode ir em todos os tipos de fogão, a gás, vitrocerâmico e elétrico. Adorei! E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!